A CIDADE NO BRASIL E ele embarcou no meu sonho, agora ele quer, então eu tenho que embarcar. Tá achando que leva quanto tempo pra eu treinar um cão que é? Eu brinco dizendo que é o seguinte, eu enxergo ainda em preto e branco, né, vamos dizer assim, aquela televisão bem velha e tal, e ainda tem que ficar mexendo na antena pra ver se pega alguma coisa. Bem-vindo à terra do Pantanal. Chegamos no barrão? Chegamos no barrão. Só que começa? Começa, acabou o crescimento. Como? Como é possível alguém que nunca correu uma maratona, correu uma ultramaratona? Eu sabia que ele ia sentir essas dores, nós íamos sentir essas dores. E queria passar pra ele que tava igual pra todo mundo. Eu vim descobrir não só um grande amigo, como uma pessoa que é capaz de proezas inimagináveis. Cada passo dessa outra maratona foi uma maratona, né? Não é uma história de diferenças. Na verdade, é uma história de semelhanças. E aí E aí E aí Obrigado.